Bibizinha, eu tenho um presente pra você hoje. Que que você já vem com um presentinho? Aí não é coisa boa, não. É um presentinho que você vai adorar, minha amiguinha. O quê? Só que, pra eu te dar esse negócio, a galera tem que deixar o like inscrito aí no canal. Tanto no teu, quanto no meu. Sim, deixa muito like sempre no canal pra acompanhar essa série. É, tá todo mundo gostando muito dessa série. E agora eu vou te dar um presente, Bibizinha. Eu vou te dar uma nova amiga. Pera aí, já volto. Que isso, gente? Tá aprontando, né, Zé? Que isso, véi? Que merda, mano, do nada. Do nada. De onde você arrumou essa cabeça de Wither, véi? Eu não sei, tava no meu inventário. Foi a melhor ideia que eu tive. Que aleatório, Zé. Ah, tu gostou, mano. Tu te assustou, isso que importa. Ah, eu sou... Eu não tô assustada, Zé. Não, né? Ô, Muto, sabe o que eu quero, véi? Eu tô ansiosa. O que que foi? Eu fiz buro, achei que tu fosse... Se... Ai, quase que eu caí. Fala. Ó, eu acho que hoje, véi, a gente tem que focar na nossa casa, mano. Chega de enrolação. Eu tô com 18 madeiras brutas aqui pra gente começar a fazer a nossa casa. Só que assim, eu sou horrível com construção. Você é boa? É... Depende do ponto de vista, entendeu? Se me comparar com uma vaquinha, por exemplo, eu sou ótima. Ah, porque uma vaca não constrói nada, né? Exatamente. Tá, ó. Eu vou te dar as madeiras e aí você começa a fazer a base da nossa casa. Porque eu estou sem ideias de arquitetônicas e afins. Tá. Enquanto isso, eu vou pegando madeirinha porque a gente precisa de recurso, véi. Certo? Tem terra por aqui, será? Terra? Terra. Você tem terra ou não? Eu tenho 13 terras. 14. Um prazer, então. Só pra fazer um negócio. Tô. Eu acho que eu vou fazer uma... Um protótipo, posso dizer assim. Que protótipo, gente? Tipo uma ideia da casa? É, um esquema, entendeu? Um esqueminha. É. Tá. Ó. É... É que tem pouco espaço aqui, né? Não, se você quiser a gente pode puxar mais pra lá. Só que a gente vai precisar de mais pedra, véi. É, se bem que se a gente tirar essas camas daqui, que eu acho que a gente já pode fazer, e tirar os baús, também dá mais coisa, né? Uma lá, véi. Eu tô quebrando as Lucky Blocks aqui pra ver se a gente consegue mais blocos, sei lá, véi. Boa, boa. Vai quebrando aí. O que eu acho? A gente podia fazer uma casa meio... Porque como vai ser de madeira? Deixa eu pincelar. Tá. A frente vai ser aqui, né? Vai ser pra cá a frente. Então eu vou fazer essa coisa. Pode ser, pode ser. Pra gente entrar por aqui na nossa casa? É, por aqui, né? Ah, tá bom. Por aqui, por aqui. Demorou, demorou. É, bom. É, vamos lá. Então, só que esse formato que tá me incomodando, eu queria uma coisa menos clichê, tá ligado? Como assim? Como assim? Como assim? Não, é que eu não... Mas faz um L, mano. É, o L sempre... É, exato. É que o L, bom... Tanto faz, tipo, só pra ser um formato diferente, depois a gente faz segundo andar, faz uma varanda com piscina, inventa... Caraca, eu ganhei uma espada de dima do nada, véi. Ah, sério? Vou testar. Ah! É! Funciona, véi! Precisava disso? Sério? É, óbvio, né? Eu precisava testar minha espada nova. Meu Deus. Meu Deus, mano. O que foi? Eu ganhei uma maçã. Olha. Do nada, aleatoriamente. Deixa eu testar. Nossa, funciona, mano! Feia! Você acha que é só você que vai me zoar, garotinha? Você tá bem enganada. Ó, foca na casa, véi. Foca na casa. Não pode testar a maçã, entendeu? A minha doida é errada. Entendi. Um, dois, três, quatro. Não ganhei melancia. O que é a minha melancia? Dois, três, quatro. Aqui. Ai! O cachorro vai morrer, meu Deus. Calma. Não mata o cachorro, pelo amor de Deus, véi. É, não. A gente só mata bicho aqui. É a única coisa que eu te peço. Porque ele é o último sobreviver. É a única coisa que a gente tem, tá ligado? Calma aí. Todos os outros morreram, galera. Todos. Todos os outros já eram, velho. Juro. Mas, ó. Pelo menos com a nossa casa já vai dar pra gente organizar nossas coisas. Fazer uma casinha pro cão. Com certeza. Com certeza. Fazer uma casinha pro cão. Véi, eu quero muito conseguir, tipo, mais pedra. Pra gente conseguir ampliar isso aqui. Mano, sim. Seria uma ótima ideia. Meu sonho é abrir lock block e vir um baú cheio de cobblestone, véi. Juro. Isso vai dar um L ou eu tô ficando maluca? Nossa. Tô ficando louca. Tudo bem. Deixa eu só botar isso aqui lá pra trás e vai dar tudo certo no final. Que isso, mano? Ô, a moça tá pirada a cabeça. Juro, galera. Preciso de outra parceira. Ah, então tu quer me trocar já. Nem começou. Não. Não, não, não. Tô falando que, tipo assim, na vila a gente tem que ter outras pessoas, né? Porque só vai morar gente, tem que morar mais gente. Não, tem que morar mais gente, tem que morar mais gente. Ó, é pra gente fazer, então, a parte daqui da casa de... Porque eu fiz essas partes de madeira aqui pra ficar bonita, né? Aí... Eu acho que a nossa casa vai ser uma vila, né? Então a gente tem que fazer uma vila estilosa, mano. Tipo, padrão de casa de madeira ou... Tipo, a gente vai fazer as paredes de madeira ou de pedra? Hum, aí que tá uma boa, hein? Eita, cresceu, mano! Caraca, uma giga! É uma giga a árvore que é seu do nada, você viu? É uma araca do nada. Eu olhei pro lado... Que isso, véi? Tá, calma. Tô assim, prim, 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 a chinkervão do nada... Sim, mano. Ô, então tu acha melhor a gente fazer as paredes de pedra ou de madeira? Mano, madeira. Madeira, né? Sim, porque a pedra já vai ser a base da nossa vila, tá ligado? Ah, não. A gente não vai ficar com chuva, não. Vocês vão me perdoar que eu vou dar uma droguinha aqui. Sai, chuva. Pelo amor de Deus. Chuva é muito chato, mano. Já basta a bibizinha aqui pra ser chata, né? Ah! Que de graça! O que é isso? O que houve? Banda! Banda! Ai, que bonitinho! Ele come bambu? A gente tem bambu. Ele come? Eu acho que come, acho que come. Dá pra ele? Voltar, voltar, voltar. Olha o bambu! Ei, bonitinho! Ai, que bonitinho! Olha, ele tá com medo! Olha, ele tá com medo, meu. Olha o barulhinho, barulhinho. Ai, que bonitinho, meu. Tá, esse aqui não pode morrer, velho. Ele não pode, ele é muito fofo. Assim, eu mato muito, mas eu não mato panda, Ju. Ai, meu Deus. Ó, fica lá dentro. Vai, fica dentro da nossa casa. Fecha logo a nossa casa pra gente já ter um panda. O problema é que a gente não tem madeira pra fechar a nossa casa. Mano, eu acho que sim. Eu botei todos os meus itens aí, eu tinha bastante madeira. Não sei. É que você usou tantas brutas, né? Eu usei as brutas. Mas calma aí, que já já vai ter mais madeira, que eu já tô quebrando aqui tudo. É sobre isso. E sabe o que eu acho? A gente podia usar um Bonnie Mills, não tem Bonnie pra... Ah, de ir pra crescer mais rápido? É, não tem. Vai, tá chegando 20 mensagens no WhatsApp, é que eu tô requisitada, viu? O seu toque do celular é assim... Nossa, que piada ruim. Que piada horrível. Parece que não me conhece, mano. Mas... Mano, sabe qual que é o meu despertador de celular? Qual? Barulhinho de mata. De selva, tá ligado? Meu Deus do céu. Aí fica... Do nada você tá conversando, tem uma conversa super séria com alguém. Aí do nada começa a tocar o alarme, é uns... Juro, mano. Muito bom. Juro. Mas é legal, é interessante, mas eu não acordo mais com isso. Porque eu já me acostumei tanto com o som que parece que é da minha rua, que tá vindo da rua, sei lá. Mano, sim. É complicado. Eu acordo com música, tá ligado? Eu coloco uma musicona assim pra tocar. O seu despertador é música? É, juro. Que isso? Eu não sei fazer isso, não. Não, na Alexa. Ah, porque você tem uma Alexa, né? Eu já falei pra tu comprar uma Alexa e tu nem... Nunca me ouviu, garotinha. Não, 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 mas eu vou ganhar uma, sabia? Nossa, eu ia te dar uma. Eu tava pensando nisso. Ah, que bonitinho. Juro que eu dava, juro que eu dava. Ainda bem que eu te avisei, imagina. Caraca, mano. Já era que eu tava pensando. Putz, o aniversário da bebezinha já passou. Que pena, porque senão eu daria pra ela uma Alexa. A Alexa é aquele redondinho, rapazada. Você fala, Alexa, colocar tal música. Alexa, despertador para as seis da tarde. Ela faz tudo que você... É o seu mordom, entendeu? É, exato. Quer ver, ó? Alexa, me conte uma piada. Por que o gatinho foi levado para a delegacia? Por desacate à autoridade. Meu Deus! Que horrível! Desacate? É, cat. Ah, tá. Nossa, mas era isso? Desacato à autoridade. Eu achei meio... Eu achei ruim a piada. Eu achei muito lixo. Por isso que eu não entendi tão bem. Ainda bem que o Alex é mordom, ó. Porque se fosse uma comediante, ia falir, amor. Nossa, sim, velho. Ia falir muito. Vamos lá. Sabe o que eu fiz? Eu fiz uma jogada de mestre aqui, bebezinha. O quê? Eu coloquei no lugar das madeiras brutas, eu coloquei... É... Terra? E aí a gente constrói com terra por enquanto. Nossa, que miguel! Tá subindo... Tá subindo as paredes da casa com terra, velho. Mano, é o melhor que eu posso fazer. O que aconteceu que tem madeira aí, garotinha? Não, não. Não tive nenhuma ideia melhor, mano. Segue nessa aí. Então tá ótimo. Vaca, com licença. Você tá no único bloco que eu preciso colocar. Não fala assim comigo. Ah, tá. Véi... Horror! Vai dormir aí, bebezinha. Tá falando muita besteira. Vem dormir. Ah, tá na hora de dormir? Já, já tá na hora de dormir. Ó! Porque as minhas estão bem pertinho uma da outra. Peraí que eu preciso alimentar o panda. Ó! Ele come. Ele é muito bonitinho. Ele é um querido, gente. Juro. Ah! Comentem nesse vídeo o nome do nosso panda, por favor. A gente precisa de um nome pra ele. Mas assim, ó. A gente já tá começando a construir da casa. Eu acho que em off a gente pode já dar uma agilizada na casa, né? A gente vai ter que esperar a árvore crescer e tudo mais. Pra no próximo episódio, a gente já tá com pelo menos a nossa casa quase pronta, né, velho? Perfeito. Exatamente isso, bebezinha. A gente tenta fazer um pouco em off. Até porque vai demorar um pouco pra essas árvores crescerem. E pra gente pegar pedra e tudo mais. É bom a gente pegar um pouquinho em off pra não demorar tanto. E a gente tem areia? Ou não? Pra fazer vidro? É. Ah, a gente procura ali na Lucky Block, Zé. A gente tem aqui seis areias. Vamos ver se mais... A gente procura. Não tem pra lá não. É, a gente tem seis areias. É o suficiente pra fazer alguns painéis de vidro. Boa, 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 boa. É isso então, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. E semana que vem... Vem mais! Semana que vem estamos de volta. É, exatamente isso. O que a galera tem que fazer? Deixar muito like, comentar o nome do nosso panda. Exatamente. E se inscrever nos dois canais, tanto no meu quanto na bebezinha. Fechou? Tchau! Um beijo, gente. Falou, até a próxima. Tchau.